Tudo bem, você não precisa me contar, mas eu sei que fazer isso aqui pra você é algo horrível. Ter as axilas claras e sem manchas não é pra qualquer pessoa, mas você sabe como tratar as suas axilas? E de alguma forma você sabe quem você deve procurar pra manter as suas axilas assim ó, sem mancha nenhuma? Prazer, meu nome é Dani Caixeta, sou fisioterapeuta dermatofuncional e trago aqui no YouTube um monte de dicas pra vocês sobre empreendedorismo, sobre depilação a LED e dessa vez vou trazer pra vocês aí uma receitinha pra você que quer manter as suas axilas clarinhas e sem manchas. Vem comigo! Ter as axilas sem manchas se tornou um grande desafio nos dias de hoje, afinal a correria do dia a dia e a comodidade de alguns produtos que podem causar aí grandes problemas pra nossa pele e precisa ser cuidado. Primeira coisa que nós precisamos falar é que as axilas também são com foco de pele! Eu não sabia! Só que a gente não trata as axilas como se fosse pele! Sujeira! E tenha um odor ruim além de manchas, certo? Então pra você que tem axilas e virilha escura, eu sei como tratar. Mas a gente vai precisar de um tempo pra isso. E esse tempo vai depender de você ir no consultório, a gente fazer uma consulta, eu entender a sua necessidade e aí se enclarar. Mas eu quero te dizer que axilas podem sim ser clarinhas e sem manchas. Pra você que axilas podem sim ser clarinhas. Vídeo mais doido que eu gravei aqui até hoje.